Não me envidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te ama de verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção O que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Que me inspirava Que me inspirava De agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Que me inspirava 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 É a prova Dentro de mim Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Que me inspirava Que me inspirava Que me inspirava Além de mim Administração Da давай Dizem